Olá meus amigos tudo bem com vocês estamos aqui diretamente do Braz exatamente na feirinha da Concórdia pessoal a feirinha da Concórdia é um shopping voltado para o varejo de moda localizada no maior centro comercial do Brasil vocês sabiam que fica no Braz bairro do Braz São Paulo mais ou menos há 13 anos vem construindo sua história através da ética e transparência com propósito de agregar valor e desenvolver os lojistas como um todo exatamente a no ano 2011 foi inaugurada essa feirinha beleza lembrando que a feirinha ela vai até a madrugada aqui você encontra roupas infantis masculino e feminino que você vai encontrar é utensílios achotes bermudas vestidos várias cores aqui que prevalece bastante é o as cores né legal que eu vejo as cores prevalecem bastante daquele destaque aqui também nós vendemos mochilas aqui na feirinha pessoal interessante as quadras são separadas por letras tem letra de A a Z olha lá R e S T cada raia dessa é separado por uma letra fica mais fácil você tipo localizar com um amigo né eu tô eu tô numa raia na N ou até para você fazer compras é isso aí pessoal vídeo curto só para mostrar um pouco da feirinha e da Concórdia para vocês beleza Deus abençoe você cada um de você onde que importante para você fazer compra aqui venham entre o horário de uma hora a duas horas da tarde hora de almoço beleza até mais fique todos na paz e Deus aquele abraço bye bye